Nada eu falo, hein? 4x3 Aí Opa, beleza Calma, Steel Que flash é essa, camarada? Que humilhado, que bela flash 1x1, 1x1 O cara tá pegando Porra Vai saber, né? É um robô O robô Corner Preparado para clutches Uma máquina Programada para clutches Ele não erra, ele não falha Nunca errou Obsoleto Obsoleto, cara Obsoleto, cara Inacreditável Nossa, cara Opa, pode pegar ele, vai